É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é DJ Nekini, caralho, só lança Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois vou sarrar nela nessa puta cuteza Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na checka de zada nada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na checka de zada nada É mais uma do RD, tu sabe lanço a bomba Pode vir, vem cateira, tu vai ganhar nesse clima Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na checka de zada nada Banha macetada, banha macetada, ó Macet, macetada, tchete, 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 tchete Esse é o DJ Niquini, caralho, só lança Esse é o DJ Niquini, caralho, só lança Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois vou sarrar nela, nessa puta cuteza Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada, ganha macetada, ó Ganha macetada, na tchete, cadê essa danada? Ganha macetada, ó Ganha macetada, ganha macetada, na tchete, tchete Essa danada é mais uma do RT Tu sabe lança o ar, bumba, pode vir, vem pra pirãe Tu vai ganhar nisso Ganha macetada, ó Ganha macetada, ganha macetada, na tchete, tchete Essa danada é mais uma do RT Ganha macetada, ganha macetada, na tchete, tchete Essa danada é mais uma do RT Esse é o DJ Niquini, caralho, só lança Ganha macetada, ganha macetada, na tchete, tchete Legenda por Sônia Ruberti